Nós estamos desligados aqui no Parque de Esforço, o povo quarta, partindo a apresentação do nosso amigo que vem do Parque de Esforço. Olha, veja aí como é que foi. Hoje, a primeira casa da sua voz é que serve a igreja participativa, sua filhaiken trabalhou todas as pessoas na sua voz e nós vamos, em nome em Temporal, o quadro Batem, um bolão, nós vamos conhecer a história da Julie. Vem comigo. Boa tarde, certo. Para a silver declarar sua glória, por nous abri. A cinq s Mon education, eu e e George Leopold, quando ele de novo veio para conhecer as histórias, saber o que é o sabendo ser o que vai fazer o que vai fazer a forma de vida, e o que quer para você responde ao posso estar com você e ao posso que você tenha visto esse papá, para ter ensinado com as pessoas, com coisas em realas, e isso foi a fazenda de papel, e às caixinhas com a xíria, que me ensinou, coloquei na lei para aprender, ensinei, 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 tem muitos, muitos a teus amados, porque eu sou de que possui, 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 a lição de vida do pai, e é muito grande, eu vivo na minha casa, meus meninos, mas não tem ciência, eles não tem que saber, eu amo esse trabalho, eu amo ser cultural, então eles falam assim, e eu falo assim, eu falo, meu avó tem são 14 horas, eu venci, elas só têm 14 horas, para me mostrar o que Deus, para me fazer, para me dizendo para elas, eu quero, eu estou a pedir dentro de elas, quem Deus coloca elas na minha vida de um sonat, e eu vivo só para a chique, a chique, o bô, eu sou a chique, o bô, eu sou a chique, o bô, eu sou a chique, 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 o Senhor está. É o Senhor está chegando, e realmente a chique de observar uma coisa que você faz com o nosso que você faz com o nosso que eu compreendo fazer o resultado. E o nosso, nosso nosso que é o senhor, que é o senhor, que é o senhor, que é o senhor, que é o senhor. Tchau, tchau.